Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 10 de novembro de 2024, em seu canal Zodiacatraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Peixes, hoje o universo está convidando você a encontrar estabilidade em sua vida que o preencha com confiança e paz. Você pode ter sentido ultimamente que seus objetivos, sejam financeiros, românticos ou pessoais, parecem distantes ou exigem um esforço extra que pode drenar sua energia. Essa sensação de falta de controle ou ritmo acelerado pode ter levado você a se sentir desalinhado, um pouco fora do lugar. Mas hoje, a chave é refocar sua energia e realinhá-la com seu coração. A mensagem central é a importância da intenção clara e do foco sustentado. É comum sentir que, para alcançar uma mudança significativa, você deve adquirir novas habilidades ou conhecimentos. No entanto, lembre-se de que às vezes é mais poderoso se conectar consigo mesmo primeiro e se concentrar no que realmente faz você vibrar. Tire alguns momentos para ser grato e, se puder, para fazer escrita automática. Permita que seus pensamentos e emoções fluam, para encontrar um canal natural e harmonioso. Ao ver a energia do 2 de ouros, a mensagem convida você a equilibrar suas responsabilidades de forma prática. Encontre uma ordem que permita que você se sinta no controle, sem se sentir preso. Ao mesmo tempo, o 4 de copa sugere que pode haver alguma insatisfação ou fadiga em algumas áreas da sua vida. Para superar isso, tome pequenas ações que nutram seu bem-estar diário. Organize seus espaços, coloque itens que o inspirem e dê a si mesmo tempo todos os dias para reativar sua criatividade e energia pessoal. No amor, se você está buscando uma conexão especial, considere se preparar para recebê-la de coração aberto e em sintonia com seus verdadeiros desejos. Pense em como você poderia melhorar sua vida para receber alguém que realmente valoriza sua essência. Às vezes, a preparação interior se manifesta em seu ambiente. Organize seu espaço, deixe-o aconchegante e cheio de detalhes que representem quem você é. Essa abordagem também pode ser aplicada aos seus projetos e finanças. No final do dia, o progresso não é sobrecorrer ou estar sempre fazendo. De acordo com a lei da atração, é mais eficaz seguir em frente com um coração aberto e disposto, em vez de lutar contra seu próprio fluxo natural. Fortaleça sua intenção todos os dias, permitindo que sua energia seja leve, guiada pela clareza dos seus sonhos. Leitura de tarô de hoje para seu signo. Os amantes. Hoje você se encontra em um momento em que os relacionamentos, sejam eles pessoais ou profissionais, assumem um papel crucial. Os amantes indicam decisões importantes na área de vínculos e comunicação, encorajando você a aprofundar seus relacionamentos e a fomentar o entendimento mútuo com aqueles que são significativos para você. Esta carta o encoraja a escolher sabiamente e de coração, equilibrando seus desejos com um senso de comprometimento com os outros. Três de ouros. Esta carta indica que um projeto ou empreendimento ao qual você dedicou muito tempo está finalmente começando a se manifestar de forma tangível. O três de ouros é um símbolo de colaboração e sucesso compartilhado. Ele o convida a reconhecer o valor do planejamento cuidadoso e do trabalho em equipe. Hoje você pode ver as metas nas quais trabalhou arduamente se concretizarem e receber o reconhecimento que merece por seus esforços contínuos. A imperatriz. A imperatriz simboliza abundância, criatividade e realização em seu ambiente. Hoje, esta carta destaca sua capacidade de criar e nutrir, convidando você a se conectar com seus talentos e deixar a criatividade fluir. Também é um sinal de que algo que você semeou com paciência e cuidado está começando a dar frutos, oferecendo a você paz e estabilidade em sua vida pessoal. A imperatriz lembra que você está em um ciclo fértil, onde as coisas que você toca prosperam e florescem. O eremita. Representando introspecção e sabedoria, o eremita sugere que você tire um tempo para si mesmo hoje, refletindo sobre as lições aprendidas e permitindo-se processar suas intuições. Esta carta indica que você pode estar em busca de respostas internas e que seus guias espirituais estão acompanhando você neste processo. Conforme você se retira temporariamente da agitação externa, você encontra clareza e direção em sua vida, reconhecendo o valor de olhar para dentro de si mesmo para obter as respostas de que precisa. Sete de ouros. Esta carta reflete o fruto do trabalho e da paciência. Hoje, o sete de ouros convida você a avaliar o progresso dos seus projetos e reconhecer os esforços que você investiu. É um lembrete de que a colheita está próxima e que todo o trabalho silencioso e constante está finalmente dando frutos. É um dia ideal para parar por um momento, contemplar suas realizações e planejar seus próximos passos com calma e satisfação. No geral, hoje está se configurando como um dia de conquistas, revelações e satisfação para você. Peixes. As cartas indicam que um projeto ou objetivo importante está perto de se materializar, trazendo estabilidade e alegria. Por meio de decisões sábias e trabalho paciente, seus esforços finalmente serão reconhecidos e a paz reinará em seus relacionamentos. Uma revelação significativa pode lhe trazer maior clareza sobre uma situação que o tem incomodado, libertando-o de dúvidas e aumentando sua confiança. A energia da introspecção o ajudará a manter a harmonia interna e fortalecer seus valores, enquanto você se prepara para receber os frutos de seu esforço e dedicação. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, peixes é um dia ideal para focar em suas finanças de um lugar de clareza e propósito. Você pode estar sentindo que suas finanças precisam de um impulso, mas o foco não deve ser na velocidade, mas em alinhar sua intenção com suas ações. Pratique a gratidão e estabeleça uma meta clara sobre o quanto você quer manifestar. Isso pode abrir um canal energético que favorece a chegada de oportunidades. Às vezes, a abundância é encontrada nos detalhes, como organizar suas finanças ou revisar tarefas pendentes que permitem que você sinta controle e equilíbrio. O 2 de ouro sugere que você precisa equilibrar suas responsabilidades financeiras de forma prática. Faça um orçamento que permita alocar tempo e recursos para suas prioridades, sem sentir que está ficando aquém em alguma área importante. Se você quer aumentar sua renda, considere novas maneiras de fazer negócios ou impulsionar sua carreira. Lembre-se de que não é necessário adquirir mais habilidades externas. Primeiro, conecte-se com o que você realmente valoriza e projete seus talentos a partir daí. Com o 4 de Copas, você pode ter experimentado uma leve falta de motivação em relação aos seus objetivos financeiros. Hoje, aproveite a oportunidade para reorganizar seus pensamentos e dar um toque novo à sua abordagem financeira. Pratique visualizações de abundância. Sintonize sua energia para atrair prosperidade e verifique se seu ambiente favorece o fluxo de energia positiva. Manter seu espaço arrumado e agradável pode ter um impacto profundo em sua capacidade de atrair prosperidade. Por fim, evite comparar-se com os outros e concentre-se em seu próprio crescimento financeiro. A energia flui quando estamos alinhados com nossas intenções, então estabeleça suas próprias metas e trabalhe nelas com confiança. Confie que mudanças positivas as pessoas virão, contanto que seu foco esteja na gratidão e em uma atitude aberta em relação à prosperidade. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 10 de novembro são 15, 26, 35, 24, 19, 37. Amor diário. No amor, peixes, hoje é um dia para se conectar com seu coração e permitir que ele se abra sem reservas. Se você está em um relacionamento, certifique-se de que sua conexão seja baseada em confiança mútua e autenticidade. Permita que seus sentimentos fluam e compartilhe seus desejos mais profundos com aquela pessoa especial. Às vezes, é fácil cair na rotina ou tomar certas coisas como certas, mas hoje é um bom momento para lembrar o quão importante é nutrir o relacionamento com pequenos gestos que fortalecem o vínculo. Se você está procurando um novo relacionamento, a chave é se preparar de dentro. Organize seu espaço pessoal de uma forma que faça você se sentir bem. Crie um ambiente acolhedor e confortável que reflita sua essência. Isso permitirá que você receba uma conexão amorosa com o coração aberto, sem medo ou desconfiança. Lembre-se de que a verdadeira atração surge quando nos sentimos completos e seguros em nós mesmos. Então, hoje, concentre-se em fortalecer sua autoestima e aproveitar sua própria companhia. O 4 de copas indica que você pode se sentir um tanto apático ou insatisfeito no amor. Isso pode ser devido a expectativas irrealistas ou experiências passadas das quais você ainda não se livrou. É hora de liberar essas memórias e permitir que o amor venha de uma nova maneira. Pratique o perdão e a gratidão, tanto para consigo mesmo quanto para com aqueles que compartilharam seu caminho em algum momento. Abra espaço em sua vida para um relacionamento saudável e positivo. Não se esqueça de que o amor também requer preparação. Antes de um encontro especial, reserve um tempo para relaxar, talvez por meio de exercícios ou meditação, e reflita sobre os tópicos que você gostaria de discutir. Dessa forma, você estará pronto para se conectar profundamente com a outra pessoa, de um lugar de autenticidade e serenidade. No trabalho, na área profissional, pisciano, é importante que você concentre sua energia de forma produtiva. Você pode sentir que seus projetos estão caminhando lentamente ou que as coisas não estão fluindo como você gostaria, mas hoje é uma oportunidade de se reorganizar e dar um novo foco aos seus objetivos. Faça uma lista de suas prioridades e dedique tempo a cada tarefa sem se sobrecarregar. Organize seu dia para que você possa seguir em frente de forma constante e eficaz, sem cair na procrastinação ou dispersar energia. Se você está buscando uma mudança na sua carreira, tire um tempo para refletir sobre o que você realmente quer. Em vez de correr para adquirir novas habilidades, conecte-se com seu propósito e avalie se seu trabalho atual reflete seus valores e objetivos. Faça exercícios de visualização que permitam que você se conecte com o tipo de ambiente de trabalho que você quer e veja se sua energia está alinhada com ele. Clareza em suas intenções fará com que seja mais fácil que as oportunidades certas para seu desenvolvimento profissional se apresentem. O 9 de ouros invertido indica a necessidade de focar em um aspecto específico do seu trabalho. Evite se espalhar por várias tarefas e foque no que realmente agrega valor à sua carreira. Talvez seja a hora de estabelecer uma rotina ou criar um ambiente de trabalho organizado e harmonioso que permita que você permaneça focado. Como em outros aspectos da sua vida, a ordem externa reflete sua ordem interna e esse equilíbrio ajudará você a fluir mais facilmente por suas responsabilidades de trabalho. Por fim, se você tiver reuniões ou apresentações importantes, prepare-se com antecedência para abordar qualquer situação com confiança. Hoje, o sucesso no trabalho está na sua capacidade de se organizar e manter um foco claro. Permita-se visualizar os resultados que deseja e trabalhe para alcançá-los com determinação e confiança. Saúde. Hoje, seu bem-estar físico e emocional deve ser uma prioridade. Você pode precisar de um espaço para recarregar e liberar qualquer estresse acumulado. Estabeleça uma rotina que permita que você cuide tanto do seu corpo quanto da sua mente. O exercício é essencial. Se puder, faça atividades que o conectem consigo mesmo, como yoga ou meditação. Isso ajudará a equilibrar suas energias e melhorar sua conexão interna. A mensagem do 4 de copas também sugere que você pode estar carregando emoções que afetaram sua saúde. Não hesite em expressar seus sentimentos e liberar qualquer tensão emocional. Pratique a gratidão e concentre-se nas coisas positivas que você tem. Essa atitude ajudará você a reduzir o estresse e a ver seu ambiente com uma nova perspectiva, o que beneficiará a sua saúde física e mental. Além disso, cuidar dos seus espaços pessoais, mantê-los limpos e organizados também influencia na sua saúde. Quando o ambiente está em ordem, nossa mente relaxa e o corpo responde positivamente. Hoje, tente passar algum tempo limpando ou reorganizando aqueles lugares onde você passa muito tempo. Isso criará uma atmosfera saudável e permitirá que você recarregue sua energia. Por fim, não se esqueça de que o descanso é essencial para sua saúde. Estabeleça uma rotina de sono que permita que você descanse o suficiente e renove sua energia a cada noite. Ter uma boa noite de sono não é necessário apenas para o corpo, mas também para o equilíbrio emocional e mental. Então, hoje à noite, certifique-se de se desconectar e se permitir uma boa noite de sono. Família e amigos Na esfera familiar, peixes, hoje é um bom dia para promover a harmonia e a comunicação sincera. Alguns membros da sua família podem precisar do seu apoio emocional ou conselho, então esteja presente e disponível. Pratique a escuta ativa e permita que seus entes queridos se expressem sem interrupção. A conexão emocional que você estabelecer hoje será muito enriquecedora para você e para aqueles ao seu redor. Aproveite o dia para fazer alguma atividade juntos, algo que permita que vocês desfrutem de um momento de paz e alegria. Seja uma caminhada, uma refeição em família ou até mesmo assistir a um filme juntos, o simples ato de compartilhar fortalecerá os laços familiares. Criar uma atmosfera de tranquilidade e amor em casa será essencial para o seu bem-estar emocional e o dos outros. É provável que você se sinta especialmente sensível às energias em seu ambiente familiar hoje. Se você sentir qualquer conflito ou tensão, tente abordá-lo de um lugar de empatia e compreensão. Às vezes, simplesmente oferecer uma palavra gentil ou um gesto amoroso pode fazer toda a diferença e dissolver qualquer tensão. Confie em sua intuição para saber quando e como intervir e deixe o amor ser seu guia. Lembre-se também de que seus próprios espaços pessoais dentro de casa devem ser acolhedores e calmos. Mantenha as coisas arrumadas e limpas nos lugares que você frequenta, pois isso ajudará você a se manter equilibrado e a se sentir em paz. Seu bem-estar interior será refletido no ambiente que você compartilha com seus entes queridos, criando um lar cheio de amor e harmonia. Compatibilidade. Hoje, peixes, os signos que complementam sua energia e podem lhe trazer uma conexão positiva são câncer e escorpião. Com câncer, você encontrará profunda empatia e compreensão mútua. Ambos desfrutam de uma conexão emocional que lhes permite entender um ao outro sem a necessidade de palavras. É um bom dia para compartilhar ideias e sonhos e talvez você encontre inspiração nessa proximidade. Escorpião, por outro lado, convida você a explorar o lado mais profundo de suas emoções. Este signo é capaz de lhe oferecer a intensidade e o mistério que você às vezes busca. Hoje, uma conversa profunda com um escorpiano pode ajudá-lo a ver as coisas de uma nova perspectiva e permitirá que você abra seu coração sem medo. Além disso, Capricórnio pode lhe oferecer uma estrutura e disciplina que você às vezes precisa em sua vida. Este signo inspira você a focar e trabalhar em direção aos seus objetivos com consistência. Hoje, se você tiver a oportunidade de compartilhar tempo com um capricorniano, aproveite para se inspirar e nutrir suas ambições. Finalmente, sua energia também encontra uma afinidade especial com Touro. Este signo de terra compartilha com você um amor por estabilidade e conforto. Hoje, uma conversa ou atividade com Touro pode lhe trazer um sentimento de paz e satisfação que você precisa. Sua cor da sorte hoje. A cor que vai te conectar com a energia de hoje é o verde esmeralda. Esse tom vai te trazer calma e te ajudar a ficar equilibrado, reforçando sua intuição e conexão interna. A frase do dia. Eu abro meu coração para oportunidades e o universo responde com abundância. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.